Você tá querendo mudar seu IP? Então vem comigo, vamos mostrar pra vocês passo a passo como mudar seu IP sem programas, né? Sem insights, sem nada. É só diretamente no seu programa você muda o seu IP. Porque o IP é o seu endereço, né? Como se fosse o endereço da sua casa. Se você expõe isso no mundo, pessoal já sabe, vamos lá encontrar, entendeu? Então é bom sempre mudar o IP, né? Pra outro país, pra outra cidade, porque as empresas vigiam você. O que é que você faz? O que é que você acessa? Tudo. E às vezes manda até propaganda pra você encher o saco, né? Então você mudando o seu IP, ele não tem como encontrar na internet, né? É questão de segurança mesmo, de o pessoal hackear, né? E a primeira porta pros hacks entrarem no seu computador é o IP, entendeu, gente? Então vamos lá, sem enrolação, passo a passo, como você muda o seu IP. Sem programa, sem nada, diretamente, nas configurações do Windows, viu? Vem comigo. Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um canal novo, né? De dicas. Tenho certeza que vou ajudar você hoje, amanhã e sempre, né? A gente sempre traz dicas aqui pra você resolver os problemas da vida, né? Então vem comigo. E não se esqueça de deixar seu comentário aqui se deu certo ou não, viu? Tamo junto. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, gente, você vai aqui em meu computador. E aqui em rede, aqui, você clica aqui no mouse e postão direito e propriedade. Vai aparecer essa tela aqui. Aí você vai clicar na sua internet aqui, ó. Clica na sua internet. E aqui você vai clicar em detalhes. Aqui, gente, tá seu IP, né? É todas as coisas aqui. Eu botei aí, borrei, pra ninguém ver o meu IP, né? Se não, o pessoal vai me hackear. E nunca mostre seu IP pra ninguém, viu, gente? O que você vai fazer? Você vai tirar uma foto dessa tela aqui, né? O que você vai fazer? Você vai apertar Windows, Shift e S. Ao mesmo tempo. Cliquei aqui. Aí eu vou tirar a foto aqui da tela, certo? Clicando ela aqui, apareceu a tela aqui, ó. Você clica aqui no meio aqui. E assim vai aparecer, como se diz, a foto aqui. Deixa essa foto aberta aqui, viu, gente? Pra você ver seu IP, viu? Agora, gente, voltando aqui, você vai em propriedade, né? Aquela telinha que você abriu, vai em propriedades aqui. E aqui você vai procurar aqui, ó. Pro protocolo IP versão 4, né? Essa versão aqui, ó. Aí você clica nela. Pode clicar no meio aqui. E aqui tá o segredo aqui. Então aqui tá a configuração automática, né? Tá tudo automático aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui na usar, seguinte IP, né? Aqui tá o segredo. Você vai na tela lá e vai ver o IP, ó. Endereço de IP. Aí você vai ver o seu IP e máscara de soft-rede, viu? E aqui, gente, só lembrando, você vai pegar a sua telinha de protocolo lá. É o IP, né? Tá o IP aqui. E aqui você vai digitar o número que está lá, né? No começo ali, ó. Endereço de IP. Aí você vai botar aqui, ó. Eu vou botar o meu IP aqui. E aqui no final, gente, você não vai botar o mesmo número, né? Você vai botar outro número aqui, ó. Só lembrando aqui, ó. Meu número está aqui. Endereço de IP V4. Eu vou botar, por exemplo, eu vou mudar de número aqui. Eu vou botar outro número aqui. Bem diferente. Esse máscara sub-rede, você deixa o mesmo seu, viu, gente? Pode deixar o mesmo, né? Na hora que eu cliquei aqui, já apareceu o meu mesmo aqui. E meu get-in padrão tem que ser o mesmo número lá, né? Que eu mostrei pra... Que eu falei pra vocês. Tem que ser o mesmo. Botar aqui o mesmo. Porque se você mudar, não vai dar certo. Aí tem que ser o mesmo da sua rede. Você só pode mudar esse número aqui, ó. Meu endereço de IP, né? Que vai ser pros outros, né? O seu daqui da... Do seu computador é o mesmo, tudo o mesmo aqui. Mas o endereço de IP é que as empresas, né? O hacker vai ver o outro IP de outra cidade, né? E aqui embaixo, servidor DNS. DNS preferencial, você deixa o mesmo lá de cima, né? Que é o endereço IP padrão, certo? Vou botar aqui o mesmo. Só lembrando, esse endereço de IP aqui é que você muda, viu? Você muda pra o número que você quiser, né? No final aqui. Nesse final aqui. E essa máscara de rede é a mesma. Esse aqui é o guide web padrão. Você deixa o seu IP normal, né? Que é esse do protocolo aqui. E aqui embaixo também o mesmo IP... Endereço IP v4, viu? Deixa o mesmo. O que você vai fazer? Você vai apertar aqui em validar a configuração de saída, né? Na hora que você sair, vai validar. Vai clicar OK. Se for preciso reiniciar seu computador, reinicie, viu? Às vezes pode não dar certo. Mas na hora que você clicar aqui OK, a sua internet vai cair. E ela vai voltar de novo. Certo, gente? Eu vou falar tudo pra você de novo. Você vai e você faz todo esse processo. Nesse endereço de IP, você deixa esses três primeiros números aqui. Do mesmo jeito, o seu IP, né? Que é esse endereço IP v4, viu, gente? E nessa última configuração aqui, você bota um outro número. Tá entendendo? Essa máscara de sub-rede. No caso, na hora que você clicar, vai aparecer seu IP, né? Que isso aqui não tem nada a ver com o IP que vai ser mandado pra internet, né? E esse gate grey, né? Esse número aqui, você vai deixar o mesmo IP aqui da máscara v4. Também você bota aqui o mesmo, que você botou aqui em gate padrão, viu? Você bota aqui em servidor DNS. Aí você clica aqui em validar e clica OK. Se for pra vocês reiniciar seu computador, você reinicia, viu? Só pra deixar bem claro. E se não der certo, gente, alguma coisa, a internet cair, alguma coisa, você volta aqui nessa mesma tela e vai clicar aqui. Obteu endereço de IP automaticamente, viu? Você volta tudo aqui, clica aqui, né? Obteu endereço de IP automaticamente, viu? Se der tudo errado, você volta aqui e faz isso, viu, gente? Esse é um jeito de você mudar seu IP, né? É questão de segurança, né? Se você quiser não ser hackeado, né? Porque seu IP tá amostra, né? Como se fosse as pessoas verem seu endereço, onde você mora e tudo, né? O IP é isso. É seu endereço. E às vezes é bom você maquiar. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Espero ter ajudado.